A gente vai começar em cima da chamada, às 7 horas. Pessoal, vai acompanhar a mesa aqui comigo, o Paulinho Martins, que é coordenador de formação. Coordenador dele. Tudo bom, tudo pessoal. O Ronaldo é coordenador de esportes e o Pedro é coordenador de finanças. Eu vou presidir a mesa por ser o coordenador de organização. Está dando para o fim legal, hein? Tudo bem? Pedro chegou, guarda o jornal dele. Galera, essa sembraia foi determinada pelo juiz de semana. Para resolver, algumas pessoas que a economia infelizmente não estava conseguindo resolver entre elas. Então foram determinadas, em acordo, através do noticiário, os seus pontos de deliberação hoje. Ponto 1, deliberação sobre a minha editorial do jornal, site de páginas, jornal da coordenação de esportes. Deliberação sobre a minha editorial do jornal, site de páginas e redes sociais. Ponto 2, considerar dos desligamentos da divulgação do corpo jurídico a saber. Ponto 3, definição e escolha dos advogados que permanecerão ou integrarão o corpo jurídico até o término do mandato de tipo indústria. Ponto 4, exigência para que as contratações e demissões de empregados de cá somente aconteçam após a deliberação da semelhança geral. Ponto 5, estabelecimento de normas para regular a presença de pessoas que podem ser educadas em suas cidades dependentes administrativas. Ok, pessoal? Então, esses são os 5 pontos e agora nós vamos encaminhar a proposta, mas é que é a maquiagem do interesse. De tempo por ponto. Eu turmo, cadê o outro? Eu acho que está no palmo mesmo, tem que baixar um pouquinho para a gente, beleza? Tá, obrigado. Eu acho que está distorçando, não estou ouvindo lá, não é que está? É o teto, não é o teto, não é isso? Já melhorou, não é? Melhorou, então os pontos são esses. Pessoal, a nossa proposta para encaminhar é o seguinte. Nós, a F9, nós vamos defender duas intervenções por ponto para cada corrente. Duas intervenções em 3 minutos por ponto de cada corrente. Essa é a nossa proposta, aí o Ronaldo tem uma outra proposta que ele vai fazer aqui. Boa noite. A nossa proposta seria 3 intervenções, de cada lado, e 3 minutos. Eu acho que nós vamos ter que rodar aí. Pessoal, eu vou sugerir duas, vamos assim, ficar em uma cor, duas intervenções ou não? Porque aí a gente abre para a bancária, se quiser falar alguma coisa, mais duas vezes. É isso que a sua defesa. Tá bom pessoal, então vamos encaminhar assim? Então olha pessoal, primeiro, regime de votação. Vai começar o regime de votação, tem que pagar os credenciamentos pessoal. Avisa lá. Todo mundo sabe qual é o regime de votação, todo mundo recebeu o credencialzinho, e aí levantar de agora uma proposta que você vai escolher. Todo mundo entenderia uma proposta pessoal. São 5 pontos. Eu estou defendendo que você já fez 4 intervenções por ponto, duas por um lado, duas por outro lado. O Ronaldo está defendendo 3 intervenções, 3 por um lado e 3 por um lado. Para explicar melhor. São 5 pontos. São 5 pontos. Ok pessoal, estou tendo a conversar, não está louco, eu já tenho que sair por lá e deixar. Aperação das decisões, isso é bom, eu já tenho que sair por lá e deixar. Aperação das decisões, isso é bom, eu já tenho que sair por lá e deixar. Eu já tenho que sair por lá e deixar. 3 minutos, 1 minutos, 3 minutos. 3 minutos, 1 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Isso aqui tem a cor com essas 3 minutos que está falando. Vamos lá, vamos com isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Proposta 1. Quem é a favor de que cada dia tenha ao menos 4 intervenções por tema, Levanta o crachá . . . . . Obrigado. 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 Aí, Alexandre. 99! 99! 99! 99! 99! 99, pessoal. Não, ok. Bom, eu vou dar uma pergunta. Quem está no consenso, eu vou constar em ato aqui, pessoal, de que o credenciamento vai continuar. Alguém é contra aí? Podemos continuar a chegar alguém que está trabalhando aí? Então, ó, estou constaneado que foi autorizado a malutenção do credenciamento, tá? Agora, vamos contar. Quem é a favor de seis intervenções? Com licença, cada lado. Devolta, pressa, por favor, galera. Com licença, cada lado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acompanha aqui no início da minha carreira Aham 75 75 75 A 99 para 75, tá? Duas intervenções em cada um A cada um Isso aí não é bom, hein, pessoal? Fica aí até o final Vamos lá, pessoal, consideração para o melhor editorial do jornal Eu vou abrir Já fazer a primeira defesa E passa Não sei quem vai fazer a primeira defesa pra vocês Cadê o Pedro? Pedro Rodolfo Oi, oi, oi Ah O que é o Pedro 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 Então, vamos Vamos botar pra minha mente Vamos encerrar o venençamento Pra ficar em baixo da visão Pode ser? Porque normalmente é sensacional Porque normalmente é sensacional A partir da primeira votação Não, até a partir da primeira votação Normalmente faz o venençamento É sempre assim, filho Só termina Termina só de atender A última palavra Ok? Tá então, tá encerrado Na mesa de edição Que horas? Só lá 19 e 20 Encerrou o venençamento Ok? 7 e 20, pessoal Tem gente que respeitar aqui, ó Primeiro ponto, galera Tem relação sobre a gente Do canal do Jornal As páginas E rede social da entidade? Você mesmo que começa a marcar o tempo aí Peraí Alexandre, eu faço uma defesa Você faz outro nesse tema? Valendo, galera O que é que a gente defende? A gente defende que o jornal O site E o Facebook da entidade Reflita o resultado Das urnas Então, que ela tenha Justamente A linha editorial Da F9 Que é uma linha editorial Mais voltada para A formação do bancário Formação que sentido novo? Sobre o mundo bancário Não deixando nada de lado Importante ressaltar Que a gente até trouxe Daqui a alguns jornais Que isso Não significa Isolado Da outra corrente Está aqui Jornal de bancada Na frente Onde A Bruna e Pedro Tem artigo inteirinho Meia página aqui Do Ebinópolis Jornal Tem outro jornal aqui, pessoal Ato feito por eles Coluna Feita pelo Beto Então, assim Ninguém vai cercear O direito de ninguém Agora, é necessário Ter uma linha política Porque a gente tem Linhas políticas diferentes E aí, nós temos Uma outra proposta também, Ronaldo Que talvez vá de ponto Que é a mudança Do nome do jornal Já que tem pessoas Que acham que o bancário Na frente É um nome Que não reflete O posicionamento De toda a base A gente tem que Concordar se alterar O nome do jornal Tá? E aí, essa decisão Seria remitida Para a diretoria Plena do sindicato A nova diretoria Plena Decidiria O nome do jornal Da entidade Não seria nem O da trincheira Nem o bancário Na frente Por exemplo, pode ser Luta bancária É, bancário Folha bancária O bancário O bancário O bancário Qualquer coisa assim Assim não reflete Nem o da trincheira Que já tem uma marca Nem O bancário Na frente O bancário Essa é a proposta É Então, a gente Marcaria Quem ganhar A orientação no jornal Ou na trincheira Ou o bancário Na frente Tranquilo Mas já sairia daqui Com um indicativo Para fazer a alteração Do nome do jornal Da diretoria Plena sindicato Diretoria Plena sindicato Envolve toda a diretoria Inclusive Dois minutos Dois minutos e quinta Dois minutos e quinta Dois minutos e quinta A entidade Foi marcando posição Nos anos oitenta Justamente porque Era o momento Que a gente estava no acesso Um acesso muito grande Derrubando todos os Pelegos que estavam No sindicato Inclusive aqui Os mais antigos Sabe muito bem A derrubada que foi Do João do Grime Quando nós derrubamos Do João do Grime O saldo que deu Essa entidade aqui Após Uma comunicação direta Com o bancário Uma comunicação direta Com os trabalhadores Foi de suma importância Naquele período Logo em seguida Nos anos noventa Nós mudamos o nosso nome O nome do nosso jornal Através De uma orientação Da base Passamos Esse jornal Para em cheque Convidamos todos os Bancários Para participar Isso é O mais importante O mais democrático No terceiro momento Nós mudamos De novo o nosso jornal De novo Consultando Toda A nossa base Para que pudesse Junto com a gente Mudar esse nome E passamos Esse nome Para a trincheira Não tem nada Mais democrático Gente A gente participando Com vocês Na trincheira Ou mesmo Bancários Na frente Não é Jornal Para esse grupo Ou para aquele grupo É para defender O interesse da categoria Defender o interesse Dos trabalhadores Como um todo Gente Então não tem que ficar Eu escrevendo aquilo que eu acho Que tem que escrever É a necessidade da classe trabalhadora A necessidade do bancário E de todos os trabalhadores É assim E a gente tem que acompanhar o mundo Porque a coisa não acontece Nessa ilha aqui Acontece em todo lugar Precisamos saber o que está acontecendo lá fora Para a gente desenvolver um trabalho aqui dentro também Lá fora que eu falo É na situação mais global do país Internacionalmente A gente tem que saber o que está rolando também Portanto, gente O jornal da trincheira tem oito anos A gente pode mudar sim Vamos consultar vocês como a gente sempre fez São oito anos da trincheira Não foi mudada na mesa nossa De... Lá da... 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 Da nossa executiva E sim Um grupo que chegou e falou assim Ia chamar agora do bancário da frente Seguindo uma... Uma linha De oposição E não poderiam fazer isso, gente Esse jornal, ele é da categoria, e a categoria é que tem que definir o nome dele. Perfeito? Portanto, eu falo na trincheira, e logo em seguida, a gente pode sim abrir uma categoria e mudar o nome. Segunda defesa da F9 vai ser feita pelo Alexandre. Boa noite, amigos e amigas. É um prazer estar aqui hoje, ver isso aí lotado, a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. A gente visitou vocês, momentos difíceis, o pessoal do Banco do Brasil passando por uma reestruturação, o pessoal do privado sempre com a corda no pescoço, e o pessoal da Caixa atendendo aqueles milhares de pessoas todo dia. Galera, nós tivemos um processo eleitoral muito disputado, muito difícil, nós fomos vitoriosos. O pessoal da Outra Chapa não desistiu em nenhum momento, eles foram, batalharam, lutaram, conseguiram um resultado significativo, mas existiu uma linha que foi vencedora, existiu um programa que foi vencedor. Quando vocês estiveram aqui, o conselho de representantes, que a gente foi nas agências, conquistou, batalhou, ele refletiu também o resultado da eleição. O pessoal do conselho de representantes sabe que está com a gente, e sabe a importância que é ser representante no local de trabalho. Eu acho que nada mais justo que o sistema diretivo dê um nome para o jornal da entidade. O conselho de representantes pode votar e pode decidir sim o nome do jornal e a linha editorial. E tem que refletir quem ganhou as urnas, pessoal, porque foi feito todo o investimento na eleição. E é impossível que isso não sirva de nada. O sindicato gastou dinheiro para a eleição. A eleição é importante, é importante que se respeite o resultado das urnas, e é importante que se respeite quem queira trabalhar. Algumas pessoas confundem trabalhar com atrapalhar. Nós estamos aqui para trabalhar. Eu sou da Caixa Econômica, e quando o pessoal entregava na trincheira, eu ajudava inclusive a entregar, porque esse era o meu papel. Que respeite a vontade da base, que a base decida, e que o pessoal respeite e entregue o jornal. Porque é um absurdo ficar jornal aí estragando o dinheiro de vocês. E isso acontece mesmo. Tomara que pare de acontecer isso. Porque essa disputa é nociva e não leva a lugar nenhum. Que o conselho de representantes, junto com os diretores, escolha o nome do jornal da entidade. Que seja um nome bonito e melhor. Que seja um nome que consiga novamente levar os sindicatos dos bancários do Bauru para o lugar que ele merece. Porque hoje o sindicato dos bancários do Bauru está ficando para trás, pessoal. A gente conta com vocês. Eu acho que sim, tem que prestigiar o conselho de representantes, tem que prestigiar os diretores, mas tem que prestigiar a base. O nosso jornal é um jornal que mostra os problemas da categoria e mostra muito o dia a dia de vocês. É por isso que tem sempre foto de vocês, é por isso que tem sempre foto dos diretores fazendo intervenção. Nós precisamos sim falar dos problemas que envolvem toda a população, mas precisamos sim tratar os problemas da nossa categoria. Porque se não for para o jornal da entidade, não haverá outro lugar. A Rede Globo não vai falar dos problemas da nossa categoria. E nós precisamos sim, pessoal, falar dos problemas da nossa categoria, da classe trabalhadora, mas principalmente falar o que está acontecendo em Bauru. Obrigado pela presença. Desculpa o calor que vocês estão sentindo aí. Tomara que a gente não se colocou em Sassoura aí para vocês não fazerem desculpas. Obrigado pelo esforço que vocês fizeram. Tenho certeza que bom dia, que vieram muito grande com mais São Paulo. Tá vendo? A presença de vocês, senhor de boa. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Fernando, eu sou funcionário do Banco do Brasil e diretor de empreendista do Sindicato dos Bancários de Bauru e Gia. Nós, do grupo, se no caso do outro grupo que tem essa outra proposta, nós defendemos um jornal que hoje, no começo que nós tivemos hoje, exige que nós estejamos inseridos juntos numa luta junto das demais categorias. O que acontece? Nós temos frente aí, temos na nossa frente problemas diversos com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reestruturação pela pós-utilização dos bancos públicos e também a constante diminuição de número de impostos dos trabalhos do banco privado, que gera uma priorização tanto do trabalho do bancário, quanto também uma priorização do atendimento para o cliente, que acaba ficando insatisfeito. Isso reflete as reclamações e no ambiente insalubre para todos no trabalho. Então, o nosso jornal defende uma visão mais inserida dentro do contexto político, estrutural, que hoje acontece tanto no Brasil como no exterior. Essa reforma da Previdência é uma reforma que tem que ser muito debatida, é isso que tem que ser para o nosso jornal. Essa reforma trabalhista que terceiriza a atividade de fim, na prática, ela vai acabar com o bancário. A partir do momento que nós tivermos flexibilização do CNT e a flexibilização da atividade de fim passar no Congresso, o bancário, na prática, não terá mais porquê desistir, porque poderá ser contratado o funcionário ganhando um terço e nós ganhámos para poder fazer o nosso trabalho. Então, nós defendemos o jornal, sim, que se una às demais centrais sindicais, que se una aos demais movimentos de resistência, esse governo que está fazendo enormes ataques à classe trabalhadora, enormes ataques não só ao bancário, porque o bancário é só uma engrenagem dentro do sistema todo. E se a outra categoria não estiver junto para lutar, infelizmente nós não teremos força para que nossa reivindicação seja atendida. É isso que está ocorrendo na prática. Então, nós defendemos hoje, teremos, sim, já com a unidade, mas queremos que mantenhamos esse jornal, o único ano que encheia, e seja decidido a posteriori pela base, porque esse jornal foi decidido através de uma mutação da base, e que depois nós possamos discutir de uma forma saudável como vai ser esse próximo jornal. Mas, desde que já fizemos, o jornal não deve seguir uma linha política de A ou B. O jornal deve estar preocupado em informar o trabalhador sobre temas pertinentes, que diretamente, ou aflite, que diretamente vão fazer com que vencamos qualidade de vida, qualidade de trabalho. Qualidade de trabalho. Então é isso. Nós defendemos a unidade, o diálogo, e nada de somar só isso. Nós queremos estar juntos nas demais categorias para fortalecer a luta do bancário, que é a fórmula e a luta de condições. Muito obrigado. Então, pessoal, são duas propostas que a gente tem aqui. Proposta 1, para que a linha editorial seja a linha da F9, e jornais, sites e Facebook da entidade, sendo que o nome do jornal seria trocado posteriormente, e mais uma diretoria plena. E a proposta 2 é para que o site, o jornal e o Facebook da entidade seja vinculada a chapa, chapa deles. Não, estou horrível. Qual a forma? Quem é a proposta? Jornal da entidade, uma tema da trincheira. Por hora, é isso, é isso. Quem ganha, é isso, pessoal, mas em volta é a linha política e editorial. Então é isso, galera, olha, aqui também não defende 100% bancário, defende para o jurado e para o bancário. Pessoal, então são duas propostas. De consenso, a gente tem que, mais para frente o nome do jornal vai ser trocado, se eles ganharem, continuam na trincheira temporariamente, se a gente ganhar, continua o bancário na frente temporariamente. Aí a gente abre para vocês bancários e mandar as sugestões de nome do jornal para a gente. A diferença é que eles querem que façam uma assembleia para decidir isso e a gente tem que definir diretoria para a gente não chamar mais de uma assembleia em relação a gente. Ok? A consulta base é diferente, sem assembleia. A gente abre em todas as sugestões e aí a base dá uma união. Pode ser no site. Sistema corpo. Pode ser. Pode ser assim, perdi? Consulta base? Ou você prefere seguir diretoria? Então, seguir diretoria. Então, vocês entenderam as duas propostas? Proposta 1, linha editorial. Pessoal, então é a linha editorial, galera. Vamos aí, vamos fazer isso aí. Pessoal, linha editorial. Linha editorial da F-Golpe ou linha editorial da M-Golpe trocando o nome posteriormente do jornal com a ajuda de vocês. A gente defende em reunião de diretoria plena e eles defendem uma consulta no Facebook da M-Golpe, sabe? Ok? Regime de votação, galera. Vamos votar de pé aí. Quem é a favor da linha editorial da F-Golpe, por favor, levanta a mão. Ele não é votado. Não é votado. Vai votando, não pode sem tanto, né? Vamos votar, tá? É. Eu preciso proposta a pessoa. Você quer saber isso? É. Você quer saber vou te fazer. É. Obrigado. 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 Quem é a favor da segunda proposta e que a territorial seja a do grupo do Romano do Paulinho? Vamos se trachar aí, galera. Não tem uma aí. Não tem uma favorita. Não tem uma favorita. Não tem uma favorita. Não tem uma favorita. Uma favorita. Uma favorita. Obrigado. Bom dia. Bem, vamos far hello. 7 e 3 Pessoal, tem alguma abstenção que diminuiu o número? Alguém sabe o que é? A linha abstenção Siga as abstenções, é isso? Galera, ponto 2 Reconsideração dos equipamentos advogados para o corpo junho para saber Sérgio Luiz Vireiro, João Paulo Neto, meu nome é Peter Lúcia e Andresa, minha filha de frente Precisa, quer abrir esse ponto? Não é, não é nada, a defesa é nada, vamos fazer dois esclarecimentos Pessoal, boa noite Pessoal, boa noite Tá muito alto? Baixa aqui, não começa a contar, porque voz de mulher é diferente de voz de homem, né? Voz da gente é um pouquinho mais aguda Você pode abaixar um pouquinho aqui? Pessoal, boa noite Na última assembleia, que boa parte de vocês estiveram presentes Nós já fizemos a discussão sobre o cancelamento do distrato Que foi feito com o advogado Sérgio Ribeiro Infelizmente, nós fomos surpreendidos com essa proposta Que foi aprovada na diretoria, inclusive pelo grupo, pela outra corrente Para que o Sérgio tivesse o seu contrato destratado Após 26 anos de contribuições jurídicas na entidade Todo mundo sabe que o Sérgio Ribeiro Ele é responsável por muitas vitórias coletivas na nossa categoria Sejam elas nos bancos públicos ou nos bancos privados E também reintegrações e outras discussões e avanços Que envolvem ações individuais Bom, na última assembleia do dia 29 Que vocês estiveram presentes, boa parte de vocês Nós cancelamos essa demissão Vontade essa através do voto de vocês Da categoria que escolheu que o Sérgio Ribeiro Continuasse à frente do sindicato, do jurídico da entidade Pois bem, após esse outro grupo entrar na justiça Pedindo a abolação daquela assembleia que nós fizemos no dia 29 Eles não só mantiveram e demitiram novamente o advogado Sérgio Ribeiro Mas também demitiram outros três advogados Que é o João Populo Neto, a Andresa Trenti E também a nossa advogada João Populo Neto, Andresa Trenti e o João Petenuzzi Que eram os advogados que compunham o corpo jurídico E que estavam à frente das principais iniciativas jurídicas da entidade Bom, pessoal, resultado disso é que faz um mês Que nós temos, além dos atrasos em relação a vários recursos Um jurídico paralisado Nós estivemos fora da discussão da reestruturação do Banco do Brasil Nós estivemos fora da discussão que envolveu o aumento Do Saúde Caixa dentro da Caixa Econômica Federal E de tantas outras lutas que nós temos em caminhar Porque o jurídico foi inviabilizado E nós, a Elenob, não só defendemos a contratação Desses três advogados que estão aqui lá atrás Como hoje nós defendemos que seja cancelado o destrato do Sérgio Ribeiro E cancelado a demissão dos outros três advogados Obrigada Boa noite, pessoal Obrigado pela participação Bom, não é bem verdade o que a nossa colega tem que falar Se vocês observarem aí Nós passamos um documento para você Um que está escrito Tóquio Acho que todo mundo deve ter em mãos os documentos Deem observar que nesse documento está constando justamente o plantão do Sérgio É dia 13 de fevereiro É esse documento aqui, ó Então, não é verdade que o Sérgio não está trabalhando Está aqui, o E-mail, o Dr. Sérgio, certinho, ó Sobre a notificação, para que ele venha a trabalhar no plantão Foi o E-mail do mandado para a bolsa Esse é o DOC 1 Observem então com vocês que não é verdade que o Sérgio não está trabalhando Bom, observem vocês também que tem uma pegadinha nesse ponto Veja, nesse ponto, quando você discute a situação do Sérgio Você leva no pacote também todos os outros advogados Veja, eu mandei também para vocês Vocês podem observar O inquérito inicial é o 01 Todo mundo recebeu, você quer? Não recebeu? Não, pessoal Quem tem inquérito já leu Passar para outra pessoa Veja, no dia do destato Desses três advogados que a Adonai falou Houve uma troca de contrato Aonde foi divergência, assinatura de testemunha E uma outra coisa lá O que nós fizemos? Infelizmente, tivemos que levar isso para um caso policial Está sendo investigado isso Por quê? Foi adulterado o contrato Então são dois documentos Inquérito policial 01 Quem quiser ver, dê uma olhada, por favor E o DOC 1 Chamando o Sérgio para o plantão Se ele não veio trabalhar Aí nós temos que saber o porquê Que ele não veio trabalhar Tá? Ah, mas que foi revogado O destrato dele Foi Veja, no lugar Desses advogados Contratamos a doutora Luciana Doutora Maria Ouvira Que vocês conhecem também Que tem mais de 20 anos de militância Tá? E a doutora Fernanda E não é verdade O jurídico não está com atraso de processo Até porque elas estão trabalhando aí E o Sérgio Tá fazendo os plantões dele Normalmente E os prazos Então não é verdade Tá aí os documentos Gostaria que o pessoal desse uma trocada de documento Para ver Que não estão inventando nada Agora Esse é o grande problema Se discute um advogado E tenta levar o pacote Todos os demais É muito temerário isso Então prestem muito bem atenção Nesse ponto Aí esteve presença em audiência Do gente O Sérgio Estava presente em audiência Ontem Obrigado Galera Não sou eu que preciso vir aqui falar O Sérgio passou em uma série de lugares Da Caixa Federal E falou que está demitido Se alguém tem alguma dúvida Que ele está demitido Basta ver o chamamento No edital da Assembleia Porque foi juntada a rescisão dele Para o juiz E o juiz entendeu Que ele estava demitido Tanto que O edital é claro O artigo 2 Para recontratar Sérgio Neto João E Andresa Então ele está demitido Se eu não tivesse demitido O juiz não ia Para um edital desse Tanto que está aqui Se alguém tiver alguma dúvida Nós estamos aqui Com a Com a discussão Aqui o processo da Michelle Onde fala de quebra de confiança do Sérgio Está aqui na minha mão Se alguém quiser É só vir aqui Está aberto aqui Dá para ler Ficou decidido Na reunião de diretoria Dia de 28 de manhã Para 2016 18 horas Conforme ata Por votação da maioria Da diretoria executiva E ficou acertado A rescisão contratual Do advogado Sérgio Ribeiro Então Sérgio está Cumprindo alguns prazos Porque a OAB Faz com que a pessoa Tenha que 30 dias responder Para o processo Agora ele está demitido Agora a nossa discussão É além Qual o corpo jurídico Que a gente quer aqui Gente que é um corpo jurídico Que tem outras preferências Partidárias E assim Para alguém que realmente Entenda o problema do bancário A gente quer um corpo jurídico Que ganha 4 pau em contrato Que não passou em diretoria Ou um corpo jurídico Que abre a mão Dos donários advocatícios Em pró-identidade Então galera Mais do que o Sérgio Que é um excelente advogado E jamais Deveria ter sido dispensado aqui Nós estamos discutindo Estilo De departamento jurídico Eu quero Departamento jurídico Limpo Eu quero Departamento jurídico Voltado para os bancários Então por isso A gente pede Que seja Cancelada A demissão Dos 4 advogados Todos os prazos Estavam em dia As ações estavam em dia Pela primeira vez Eu fui coordenador Jurídico Por 6 anos Nessa entidade E falo com a maior Tranquilidade Nunca as ações Entraram tão rápido Nessa entidade Como nos últimos tempos Aqui tem vários Que entraram com a ação Recentemente E sabem do que eu estou falando Então é essa a questão A recontratação Dos 4 advogados Que foram demitidos Aplausos 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 Para a categoria E esse jurídico Veio Eu falo aquilo Que é É o correto Eu estava lá dentro Eu acompanhei Então Fizemos esse jurídico 4 4 companheiros E mantivemos Esses companheiros Praticamente Até 3 anos atrás Até 3 anos atrás 27 anos De acordo Com todas as ações Funcionando de acordo De acordo coletivo Acordo individual Funcionando Tudo bonitinho Maravilhoso De repente Depois de 3 anos Não serve mais Mandaram embora Sem consultar vocês Mandaram embora O Arthur 26 anos Conhece o tempo do Sérgio 26 anos Ninguém consultou vocês Simplesmente A diretoria Foi lá E acabou O cara não serve mais 27 anos 26 anos Deixando Os honorários Aqui Deixando os honorários Aqui Maria Ouvira Que cumpriu Um papel maravilhoso Nesse período todo Tá Com ações ganhas Até do Banco do Brasil Era essa Todo mundo sabe Mas eu digo aí Que o Banco do Brasil Estava demitindo Tirando fora Daquele Mourão E eles conseguiram Ela conseguiu uma ação Para não ter hora essa Tá Foi mandando embora também Sem consultar vocês Lá O pessoal do Sérgio Simplesmente achou Quem era para cortar E cortou E olha Só está acontecendo Essa Essa Assembleia gente Por determinação Do juiz Porque Eles chamaram De uma forma fraudulenta Uma assembleia Onde só eles participaram E nomearam 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 esses pontos Que estão aí Gente Os quatro Cinco pontos Que estão aí E o juiz Determinou Através de uma liminar Que cancelasse Aquela assembleia Dessa contratação E essas demissões Que ocorreram Tá Se não fosse isso Não estaria acontecendo Essa assembleia Eles queriam Que essa assembleia Acontecesse Foi em 48 horas O juiz falou Não Vamos dar um tempo Para todo mundo debater Ela aconteceu agora Depois de mais ou menos 20 dias Para que a gente pudesse Uma base E E falar para vocês O que estava acontecendo aqui Infelizmente gente O jurídico não Parou não O jurídico estava Funcionando sim Com Maria Olvira A doutora Maria Olvira E mais as outras duas Que estavam aqui A Fernanda E os doutor Sérgio Se o doutor Sérgio Não está aparecendo aqui Gente É porque Ele foi junto Com o FNOP Quando a Céfala Que estava demitido E não estava demitido Não estava demitido E não está É só você pegar O mês de dezembro E o mês de janeiro Foi pago Foi pago Todo mundo entendeu galera? Uma proposta Que é a proposta Não é a reconsideração Dos certificamentos Advogados Dos quadros de advogados A proposta De vocês É que para a sorte Não está Manter o que está hoje Ok? Mas eu acho Que não pode falar Manter o que está hoje Porque esse é o luto Então eu acho Que é a não Contratação Desses advogados Segue o edital Então assim pessoal Primeiro ponto É que eles não retornem ao trabalho Os quadros Ok? Quem é a favor Da proposta 1 Por favor E para não ter confusão Vamos levantar Ficar de pé Que aí não dá confusão De contágio Depois que a sua formação Vai baixando Vamos lá Pedro E para não ter confusão Alexandre Quando tiver faltando Um minuto Para eles Fazer a proposta Eles não estão fazendo a proposta E para não ter confusão 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 Sim Isso é um minuto Vamos lá Começa contando aqui, pessoal Olha o Ronaldo aqui Obrigado 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 Cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinco e oito Cinco e oito Nove Logo no centro, só falta O que foi de bola aí? Logo no centro, só falta O que foi de bola aí? Logo no centro, só falta Quer fazer uma ligação em bola? O que foi de bola aí? O que foi de bola aí? No final da centro é paixão Ou o que foi de bola? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Foi da frente Foi da frente Eu tô ouvindo Fala mais alto Agora, não acabou Jornal João Conseguimos Vamos continuar a discutir esse ponto . . . mais o tempo então não tem como a gente continuar, fora os quatro, mais três fora aqui existe a discussão, repito do que é o corpo jurídico da entidade estou aqui com o parecer técnico, se alguém quiser ver da advogada Fernanda Risse que hoje é uma das três que estão trabalhando no sindicato, defendendo que os honorários da advogatice fiquem como advogada hoje a nossa entidade é deficitária, ela vive dos honorários sempre foi uma qualidade do sindicato ter advogados, militantes que abramando os honorários então a partir do momento que a pessoa se posiciona desse jeito a gente não tem como continuar com ela e esse é o funcionamento hoje desse grupo que está aqui na Assembleia eles têm uma visão diferente desse sindicato eles falam só radicais mas na verdade eles querem transformar o jurídico aqui dentro de dada num grande escritório da advogacia tanto que eles aumentaram unilateralmente o salário dos advogados que era 2,7 para contratar as novas por 4 mil sem passar a diretoria tá falo isso com muita tranquilidade também quero também quero também quero um plantão aqui vamos falar a verdade um advogado que trabalha ele perde dinheiro sabe ele está aqui para perder dinheiro tem que entrar sabe ele vai perder dinheiro aqui talvez lá na frente ele vai ganhar porque ele vai ganhar respeito vai ganhar consideração experiência então a gente acha que os 4 advogados que foram contratados agora dá para se tocar o jurídico da entidade da maior dificuldade e o principal manter o coletivo jurídico a ideia do coletivo jurídico a gente tem concordância com o Paulinho isso aqui já foi um grande coletivo jurídico faz anos que não era faz um coordenador jurídico faz muito tempo que ninguém escute nada na lenda mas a gente quer retomar essa discussão por isso a gente foi um advogado que tem o sangue no olho advogado que está querendo mas não está querendo dinheiro advogado que está querendo trabalhar ser reconhecido e depois ter a recompensa lá na frente pegando outras coisas para fazer fora que o Sérgio a gente não precisa falar nada dele e o Néstor tem mais de 20 anos de advocacia leva isso aqui por pé nas costas galera então essa é a nossa defesa vamos ver para o Ronaldo continuar isso 4 advogados que foram contratados agora e a demissão das 3 que foram contratadas ao nosso bem e retornando pessoal primeiro que os contratos advogados quando foram agora reajustados na verdade foi uma atitude que as 3 tomaram e na verdade é uma atitude até nobre porque vejam eu passei um documento para vocês documento 3 acho que todo mundo chegou a dar uma olhada esse documento ele fala do tempo de OB então veja a Maria Ouvira e a doutora Luciana que nós contratamos se fosse seguir essa tabela da OB elas estariam recebendo hoje 5.400 reais pode ver que é o doc 3 que eu mandei para vocês aí veja as 3 sentaram e decidiram e o valor dá o mesmo 5.500 e 3.000 para a Fernanda que a OB dela é menos de 5 anos veja elas 3 sentaram e decidiram que o salário dela seria 4 iguais ou seja 4.000 para cada uma que na verdade dá menos menos que você for pegar a tabela da OB que dá 13.000 então na verdade as duas advogadas mais velhas tiveram uma atitude até que nobre de igualar o salário uma da outra então realmente elas recebem 4.000 cada uma tá mas a Maria Elvira e a doutora Luciana receberiam mais 5.000 e pouco na soma de tudo isso daria 13.000 ok se você somar o salário delas agora dá 12.000 pelo acordo da OB então elas estão pagando até menos vejam uma outra mentira que infelizmente o Tomão acaba de contar vejam a doutora Fernanda não tá falando em honorários pra ela não gente não 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 percebam vocês o documento 2 que eu mandei pra vocês nele é muito claro que assistência jurídica do sindicato é gratuita é gratuita pra vocês entendeu o que o Tomão tá defendendo é que se mantenha cobrar 5% de sindicalizado e 15% de não sindicalizado veja artigo 8º inciso 3º da Constituição Federal proíbe isso 592 CLT também proíbe gente do sindicato é obrigado a assistir todos todos gratuitamente e o que ele tá querendo é fazer fundos é fundos para o sindicato com uma ilegalidade se vocês votaram nisso na verdade tá se cobrando ilegalmente todos bancários e os honorários aí o que eles devem vai sofrer a Constituição Federal beleza obrigado o que o que precisa ou o Alexandre o que vai fazer se eu quiser dividir um minuto e meio pode ser eu vou pessoal por que eu quero passar os 3 minutos não sei se todo mundo sabe eu fui eleita coordenadora do jurídico da entidade há um ano nós estamos à frente dessa pasta e eu queria compartilhar com vocês que após um ano de mandato se não fosse a surpresa da demissão do corpo jurídico nós não tínhamos nenhuma pendência quando eu assumi infelizmente por vários motivos que eu acho não bem ao caso nós tínhamos ações engavetadas de até 10 meses parada na gaveta sem o advogado ingressar situação essa que traz prejuízo para o bancário situação essa que faz com que o bancário tenha prescrição desse período aonde a ação não foi ajuizada bom dito isso e que eu acho que é importante enfatizar que após a contratação dos 4 advogados que nós acabamos de manter aqui anteriormente os atrasos acabaram as ações eram ingressadas até um mês atrás com até uma semana e isso para nós é fundamental bom pessoal uma outra discussão que eu queria fazer com vocês nós fomos surpreendidos e observem que o outro grupo falou nós contratamos primeiro que eu como coordenadora do jurídico tenho que participar dessa discussão então ninguém tem atribuição estatutária ou autonomia para contratar qualquer profissional sem antes fazer uma discussão com a coordenadora do jurídico segundo ponto esse contrato foi feito na calada da noite sem discutir com ninguém e o que eu acho que é mais importante vocês saberem que o contrato parece um contrato de aluguel ele prevê multa de quase 200 mil reais se for rescindido vocês acreditam? é inacreditável após eles fazerem esse contrato o que nos surpreende também é que eles revogaram a decisão da assembleia do dia 29 onde nós mantivemos o destrato da doutora Maria Alvira portanto eles jamais poderiam ter contratado ela ou a advogada Luciana que não sei se vocês sabem é a autora da ação que pede a anulação da assembleia que nós fizemos no dia 29 lamentável isso inclusive gente causa um conflito com a própria ordem isso está previsto ela hoje está dentro do sindicato sem discutir o contrato dela e entrou com uma ação contra a gente que está aqui entrou com uma ação defendendo a demissão do Sérgio Ribeiro está lá foi ela que petrou essa ação portanto eu venho aqui submeter a vocês a nulidade do contrato dessas duas advogadas a Maria Alvira e a Luciana e o distrato da Fernanda que hoje defende que os honorários vão para os advogados há diretores e advogados aqui que abriram mão dos seus honorários para comprar essa tese pessoal obrigado é muito importante que todo mundo fique atento no que está sendo dito aqui sendo dito aqui vai ser escrito nós vamos colocar isso aí para toda a base presta atenção no que está acontecendo gente a gente está dando um alerta para vocês como devem dar durante as eleições passadas as mentiras que me correm aqui tá as mentiras que me correm aqui de um grupo que se chama aqui nome cooperaram aqui quando a gente contratou os advogados foi tudo com processo seletivo cooperaram e bancários todos com processo seletivo todos passaram por um clima certo de conhecimento técnico político de entendimento que era para a gente ter um jurídico que pensasse a categoria e como atrás de computador porque a gente não tem só o bancário dentro da nossa agência tem uma segurança tem um pessoal que faz a varrição que faz a copa pensamos em todos esses aí então processo seletivo com esse entendimento com esse entendimento sempre foi assim feito aqui no último tempo gente nos últimos três anos que a coisa mudou aqui não tem processo seletivo tem o apadrinhamento apadrinhamento tem certo apadrinhamento quem contratou a médica quem contratou o marido da médica certo esse é o apadrinhamento que está acontecendo aqui gente vocês não estão observando isso mas está acontecendo tá está acontecendo aqui dentro agora você quer um corpo jurídico que pensa o todo ou você quer um corpo jurídico que pense só com o finome se for pensar só com o finome você pode ter certeza gente vai ter lado aqui e quando tem lado gente não é observado o todo da classe o todo da classe porque aqui só vai ter um posicionamento só um posicionamento do finome que vai se dirigir esse jurídico é assim que a gente vai levar a categoria gente é assim que a gente vai levar as lutas dos trabalhadores por isso esse processo seletivo é muito importante processo seletivo que a doutora Maria Ouvira passou por ele certo que foi uma das a doutora que foi demitida também a Érica passou por um processo seletivo aqui também tá e agora mudou essas coisas diverteu essas coisas contrata-se quem quiser agora é só meu chegado meu amigo minha panelinha deu contrato observa gente que eu estou falando para vocês observa e eu queria que essa votação fosse nominal que eu na minha na minha na minha concepção na minha concepção não é que vocês façam mas na minha concepção aqueles que já renderam muito para esse sindicato aqui que é o companheiro Sérgio Ribeiro que foi e iniciou tudo a doutora Maria Ouvira tá a Fernanda e a Luciana tá que pra nós é o mais importante do jurídico nosso hoje é capacidade ô Paulinho eu não entendi tua proposta tua proposta fica com sete advogados então aqui porque os quatro já foram recontratados ou não não tem proposta não fez proposta então assim pessoal galera é isso então são duas propostas não tem muito que a gente discutir oi Ronaldo oi Geraldo alguém fala mais tem que vir no microfone aqui amigo vai lá vai lá para no microfone para todo mundo ouvir já foi já foi já foi já foi quatro mas não votou quatro intervenção votou quatro é quatro votou quatro é quatro tinha que ter votado antes galera vamos vamos seguir pessoal vamos caminhar vamos caminhar pessoal vamos caminhar são duas propostas a proposta pessoal pode falar se não soube na sua tampa mas o ator não é é isso aí a gente não é não é isso é a gente não é o que vai Vamos agarrar o voto Beleza, galera? Proposta 1 Tenha na favor da manutenção Apenas os quatro advogados Por favor, levanta a mão Quatro advogados que foram roubados Todas ele foi aí, galera Os dois contratos são burros E a rescisão da Fernanda aqui no caso Geraldo, terminou a votação do CTS A votação, Geraldo Terminou esse voto do CTS Não é assim Não é assim O que foi votado O que foi votado O que foi votado A gente aprecia o voto E que é a nossa parte do CTS É a favor É a favor Dois para cá Intervenção do CTS A gente tem que ser votado Não é assim A gente tem que ser votado 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 Porque eu sou adagado Pais Porque eu sou um votado Por favor, adagado Um exercício Que ainda foi votado Até a FINRA 96! 96! 96, galera! Vem a favor pela opção! Márcia lá, turma! Deu aqui a mais animada! A proposta é... Ficar a Virinha... Deretir o nome da Unido! A Virinha... O Sérgio, a Luciana e a Fernanda! Ele não fez no tempo dele! A proposta dele... E os outros quatro divulgados! O Sérgio, a Virinha, a Luciana e a Fernanda! Ao meu ver, pra zero ponto anterior! Acho que não tem nada a ver! Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Tá, Paulinho! Um, dois, três! Perfeito! Perfeito! Não leva muito precedente! Tem que ser pelo edital, não dá? Né? Porque é o editalzinho! Não, votou quatro, é quatro, né? Você viu outro encanando comigo aqui? Que eu conheci a cornetada... Se não vai, não se é aqui, não vai! Se não vai... Se não vai, não vai! Se não vai, não vai! Que eu conheci a cornetagem! E aí a três, sessenta e três. Sessenta e três, abstenções da meta. Outra abstenção aqui tem uma abstenção. Três, quatro, quatro. Aqui tem um, não tem? Cinco. Cinco abstenções. Pessoal, o que foi comentado eram duas intervenções de cada lado que foram aprovadas aqui. O mal-geral já passou uma declaração de voto e aí está permitindo a gente fazer, ok? Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu agradeço a liberdade que a gente está fazendo uma elegança. Primeiramente, eu agradeço a todos os advogados que têm militado aqui ao longo desse período. Alô? Melhorou? Melhor? É, um agradecimento aos advogados que têm sido contratados por fervor aí dessa prova que nós estamos vivendo. Né? É, esse prédio no qual nós estamos abrigados. A questão de uns 15 anos atrás, eu passava aqui e não sabia que isso era um sindicato bancário. Eu vi aqui um atarelo e o início de construção, o início de construção. É, o sindicato dos bancários com a irrompação relativa aos colegas do Baneia Cipá. E a parte do sindicato, na época, em torno de 750 mil reais, proporcionou a construção desse edifício por 400 mil reais e aquisição de equipamentos de veículos para o sindicato. Eu, particularmente, embora admire a militância dos advogados que já passaram por aqui e que têm passado, abrindo mão dos seus honorários, eu já declarei, inclusive, para alguns advogados, que eu sou favorável em que eles tenham, pelo menos, uma parte de sucumbência. Embora, voluntariamente, tenham aberto o pão da sua sucumbência em prol do sindicato. Então, eu não disse aqui que, na medida em que os advogados trabalham e militam em favor dos bancários e das causas bancárias, vão adquirindo, com o tempo, respeito. Respeito. Eu não sei o que levou a essa perda de prazos pelo grupo que estava aqui no jurídico. Nós tivemos aqui o doutor Arthur, demitido, a doutora Maria Ovilha, demitida, e o tempo, todas as lutas passadas, não foram levadas em consideração. O comportamento foi parecido com aquele que acontece na nossa vida, na diária do mundo. Quando entramos, somos jovens, temos sangue, temos energia. Quando o tempo vai passando, vamos perdendo a memória, o cabelo, os dentes, a energia. Nós somos descartados. Mais depressa ou mais devagar, dependendo do lugar onde nós trabalhamos. Então, é aqui um agradecimento aos advogados que já militaram. É um agradecimento, e eu, repito, sou contra a demissão de qualquer advogado que aqui esteve. Como nós contratamos desse grupo, demitimos, contratamos, agora estamos no imbróquo. Temos aí, talvez, sete advogados. E isso pode ser resolvido. Mas, doutor Arthur, isso que eu vi, esses deveriam voltar. Por isso, eu me abstenho, porque essa votação é por um pacote. E o pacote omite coisas que são importantes. Daí é minha abstenção. Pessoal, a gente não consegue chegar num acordo em relação ao quarto ponto? Que é a demissão ao quarto ponto é exigir para que a votação e demissão de empregado aconteça com a mim em assembleia. Eu acho que é tão óbvio, alguém não consegue chegar num acordo com isso? Porque é porque é assim... Não, mas eu quero que você... Porque é tão óbvio, eu tenho que contratar, eu vou contratar, então, a gente daqui, a gente acaba com um problema aqui, você vai começar, não tem acordo, né? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Você quer fazer essa foto? Você começa essa foto? A intenção nossa nunca foi e nunca vai ser demitir ninguém. Seja quem for, seja os nossos advogados, seja os nossos trabalhadores na secretaria, no jurídico, na Copa, na segurança, aqui dos advogados, nunca foi essa a proposta nossa. Então, falar pra mim que vão trazer demissão pra cá é uma vergonha. Quem faz demissão é banqueiro. Esse não é o nosso papel aqui. Não é o nosso papel. Vários já passaram por aqui e já se aposentaram aqui dentro. Nunca demitimos. A não ser com falta gravíssima. Mas, demitir trabalhadores. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Nós não somos a banqueiro. Viver, bando do banqueiro, tem um todo lado. Nós não somos a banqueiro. Certo? Nós não somos a banqueiro. Nós não somos a banqueiro. Nós não somos a banqueiro. Nós somos a banqueiro. Agora, quem vai acontecer a demissão? Aqui vai acontecer a demissão. As primeiras demissões foram por Vinóvel. Vinóvel fez a demissão aqui. Demitiu o senhor do doutor Arthur por 26 anos. Estou querendo demitir as funcionárias Cidinha. Estou querendo demitir a Rosa. Estou querendo demitir a Priscila. Estou querendo demitir também. A menina que trabalha lá em Santa Cruz de Europa. Tá? Isso é o fenómeno. Tá? Por isso, eu morro com toda a tranquilidade. Em 27 anos, ninguém mandou ninguém embora. Tá? Começou a desprezá-lo para casa. Só usamos a repressão, pessoal. Só usamos a repressão. Quem manda embora é banqueiro. Por isso, eu acho que vou trazer para a Assembleia discussões administrativas de demissão, comprar isso ou aquilo, a não ser que você vai trabalhar com patrimônio. Aí sim tem uma Assembleia específica. Essa aqui é geral extraordinária. Tá? Entendeu? Específica. Administrativo sempre foi a executiva que definiu. Nunca é Assembleia. Nunca é Assembleia. Por que isso não é proposta nossa para fazer demissão, não? Alexandre. Pessoal, fica muito claro qual que é a proposta. Proposta é que demissão e contratação passe pela Assembleia. Assembleia é o poder máximo da entidade. A gente quer isso. A gente quer que pare as demissões sim. Porque tem demissões de lá, tem demissões de outro. Falar que não teve a mentira. Olha lá os advogados ali. Eles estavam demitidos. E a gente fez o empreendamento, convocou a Assembleia. E hoje eles estão recontratados. A realidade é essa. Que parem as demissões. A Assembleia manda no sindicato. Vocês são todos aqui. Vocês podem demitir. É que é demitido. O Abos! A Assembleia manda no norte. O Abos! O Abos! O Abos! Não larga a ser. Pessoal. É... Lembrando de coisas muito sérias que tem a ouvir. Quando começam determinadas retaliações, elas não tem fim. Quando se demitiu o doutor Arthur Ninguém conversou com vocês E a primeira coisa que eles falaram E falaram Vá procurar seus direitos na justiça Isso quem fala É o banqueiro É a patronal Agora, você viu qual é o ponto? O ponto é trazer funcionários Para só poder demitir funcionários Em assembleia Gente, isso é bárbaro Isso é vergonhoso Isso pera o assédio Nós temos que modificar Vamos repensar o mínimo esses pontos É esse o ponto Seria bom que lêsse o ponto de novo Porque é grave Trazer funcionários nossos De mais de 20 anos Que estão com a gente Eu tenho vergonha desse tipo de coisa Paulo, já que você chama tanta Conciliação Vamos fazer uma conciliação Nesse ponto Sobre a questão de demissão Apenas em assembleia Gente, que é a exposição Mais bárbara do que essa Sabe o que é esse ponto? Já tentou conciliar Sim, não podemos aceitar uma coisa dessa É o que eu penso E peguei o microfone Para falar para vocês Para que vocês também Façam a reflexão Junto com a gente Isso é assédio E não está certo Trazer funcionários Ali para isso É isso que eu penso Pessoal, eu vou ser bem rápido Começa rápido Galera, nada mais democrático Do que trazer para cá Eu não entendo qual que é a preocupação Nós tivemos advogados contratados Na surdina Aqui Tivemos gente É fato A gente mandou a gente embora também Agora Eu acho que a coisa mais justa é Vamos mandar alguém embora? Por causa disso Que vocês assistem Não é porque vai vir aqui Que vai ser mandado alguém embora A gente só quer que É uma forma de regrar Por que o judiciário Chega com isso? Porque é Porque nós temos problemas internos aqui Então é uma regra Ninguém pode ser demitido Tem coisa mais notável Tem uma roda básica Que é a coisa mais notável Que é isso Então assim É só para dar tranquilidade Para os jornalistas trabalharem Para seguir Para as meninas Trabalharem na secretaria Cruzando de bombas Está tudo bom Tranquilo Quando for acontecer Uma coisa A gente não vê Mas não falta nada Traz aqui Então não vejo Algo a mais Contraído Para aqueles A vez é excelente Galera A primeira proposta É que para aqui Você quer discutir Diretoria Tem pessoas Que é isso Quem é a favor De discutir Diretoria As eleições É mais prazer Não vou perder Queriam Eu queria que a primeira Não sei se eu não me levanta É Desenvolvido É Desenvolvido Não vou falar Não vou falar Não vou falar Você está acusentando? Você está acusentando? Não. Então a gente vai acusar qualquer coisa. Não, mas... Ah, beleza. Diretão. Então depois dá pegar e... 35. 35. 35 é a favor da demissão por diretoria. Quem é a favor da demissão em essa empresa se for preciso? Ae! Ae, meu companheiro. Um. São dois. Contratação e demissão. Não é só demissão não, viu, galera? Um. Dois. Três. Pra não ter farra do boi, eu vou contratar amigo, primo, irmão. Um. 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 Oitenta e cinco Oitenta e cinco, Damélio Abstenções Alguém se absteve o desconto? O geral do governo aqui, dois O terceiro final do que mais, Pedro? Seis abstenções, olha Último ponto, galera Esta vez, esse mês de norma para regular a presença de pessoas e a presença de pessoas A auxiliar de sua dependência da cidade Quer perceber? Galera, o negócio é o seguinte Imagina que você está com o seu motor de trabalho Lá no banco, trabalhando E vê um cara que não tem nada a ver com você E fica aqui, ó Falando um monte de besteira Que estão ouvindo O cara não tem nada a ver com o seu motor O cara não é bancário O cara não sei o que ele é Não sei se tem que ter, se tem que ter Mas assim, isso está se tornando comum Então você perde a tranquilidade de trabalhar Aqui no sindicato, infelizmente Então o que a gente quer nesse ponto Que o judiciário comprovou primeiro Até porque ele está previsto Na constituição Aqui não é todo mundo que pode ter acesso Dentro do sindicato Porque aqui tem documentos, de lojas Aqui tem uma série de coisas Não é que o pessoal quer Não tem dinheiro Dinheiro, não é bom O senhor vai ficar entrando O que ele quer aqui dentro Então, é as duas coisas O problema de pessoas Fora da nossa categoria Que insistem em interferir No dia a dia da entidade Somado à insegurança Então, o pessoal quer que ele Com tantos documentos Com dinheiro Com tantas coisas aqui Coisas de bolsas Como eu falei Então, por conta disso A gente está pedindo Para que só entre aqui Na série do sindicato Porta adentro da secretaria Bancada E familiar Aí bancada Viu? Aqui está em contato Em São Paulo Aqui está em contato Aqui está em contato Aqui está em contato Aqui está em contato Aqui está aqui Nada mais justo Agora, quem não é Na nossa categoria Não é tradutora Aqui é profissional Aqui Aqui não é tradutora Usar o computador Usar o computador Esse material Que foi computador Hoje Foi entregue aqui Foi utilizado Aqui não é tradutora 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 Ou não é Enquanto a gente O Rio Grande do Norte Com estreia o nosso material Ou aquele que faz maquinha Os caras vão sair De nada Para fazer a defesa Na posição deles Não é tradutora Então é tradutora Então é tradutora Por conta disso Não tem de renda E o detramento é esse Só entrar bancário Exposto de bancário Aqui temporariamente Amém Famíliares 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 de bancário Bom Independente do Conselho O Estado da Votação Eu vou aqui fazer uma defesa Do sindicato Uma entidade Que existe Para defender a classe Trabalhadora Nós somos recebidos Do sindicato Brasil afora Na qual os diretores Dos sindicatos Conviam O participante Mariana Então assim Existe dentro do Conferência Ciental Uma tradição De defesa Intransigente E todo Amarador E não só Contado Nós defendemos Do sindicato Porque assim A pessoa estranha Ela é muito Não tem pessoa Que nem se identificar Na companhia Nós sabemos Que a pessoa Documentada Ela é Todos sabem Quem é essa pessoa Você tem essa pessoa estranha No mínimo É algo Como posso dizer Parabéns Porque se você pensar Dentro do banco No somente de trabalho Todos os dias Ele tem um N pessoas São clientes São pessoas Criando seus clientes A mesma coisa Não vou Não vou Tá gente Não vai discutir O curso de futebol Tranquilo A questão é assim Nós defendemos Nós defendemos Nós defendemos Nós defendemos Aquele Pisto Nós poderíamos Respeitar A fala A gente mesmo Por favor Eu tenho três minutos Para falar Você tem que ser respeitado Até o comportamento Que vai Só faço O quanto Vocês são atrasados Praticamente Vai ser melhor Tá isso Você são atrasados Praticamente As pessoas Que não tem 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 Isso Não tem Não tem Não tem Não tem O sinto é o diálogo, pessoal, pai. Então a defesa nossa é a defesa do sinto carro que continua sendo o lugar do contrário. Obrigado, senhor. Só, tranquilo, eu fico. O sinto é o diálogo, pessoal, vai. O sinto é o diálogo. O sinto é o diálogo. Você foi bater o paléu no Getúlio. Você fez? Você bateu o paléu no Getúlio. Então, pare ele, coxinha pra mim. Pare ele, coxinha, não perguntei. Foi o grande eu perder, foi o terror que ele, foi o primeiro. Foi o primeiro, foi o segundo. Foi o primeiro que ele tá percebido. Foi o primeiro que ele tá percebido. Vocês estão bem, vocês são essa por última. Vocês merecem o meu filho que vocês têm. Vocês merecem a interpretação que vocês têm. Tudo isso tá aí. Vocês se merecem. Parabéns e a boa noite. Pessoal, acho que o Patel pode aplaudir, todo mundo vai poder ir pra casa, tranquilo. Se eu quiser fazer a última fala, só queria reivindicar, pessoal, que na verdade é um primeiro planeta, tá? Já passasse só o tempo, eu não posso fazer. Só o tempo, eu não posso fazer isso. Se alguém quiser marcar uma reunião, se alguém quiser fazer alguma coisa, manda um fixe, caia aquele quadro até dele, portas não pagam pra fechar, agora eu repito que não é a casa da Brasileira, moça, só isso. Pessoal, é chato, né? A gente fica constrangido com algumas coisas que acontecem, porque a voz de vocês é a voz que determina o caminho dessa entidade. Fico chateada de ouvir algumas falas aí que distratam vocês, até porque o nosso papel enquanto representantes é ao contrário disso. Mas enfim, bom, não sei se todos sabem, eu fui eleita dirigente da CSP com lutas, no fórum de São Paulo, onde a cada 15 dias, no mês, eu vou lá fazer a defesa e participar de discussões que envolvem todas as categorias. Eu fui eleita num fórum assim. Essa quadra, as dependências externas, todos os locais do sindicato sempre estará aberto para fazer a discussão de todas as categorias, porque a discussão aqui é de classe e eu sei que todos vocês sabem disso. A discussão e o ponto aqui é nas dependências internas do sindicato. O patrimônio da entidade é responsabilidade nossa. Está no estatuto da diretoria que foi eleita. Portanto, uma das nossas atribuições é ser lá desse patrimônio. As dependências internas, elas têm, na maioria das vezes, informações das quais dizem respeito aos bancários associados e não associados de órgão e região. Então, a discussão é muito simples. Defendemos aqui que dentro das dependências do sindicato, só entre bancários, familiares e bancários, enfim, pessoas estranhas à categoria, não entrem nas dependências do sindicato. É isso, pessoal, e eu agradeço aí. Não tem mais um minuto aí? Não tem? Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo? Ah, então eu vou aproveitar esses 30 segundos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos e falar que o senhor fica curiosa com aquela ação de população que todo mundo sabe que eu sofri. Pessoal, pessoal, a juíza, ela não apenas reconheceu meu mandato como diretora, mas a juíza disse que eu posso me candidatar quantas vezes eu quiser e quantas vezes eu quero soltar aqui. Calma, 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 gente, calma. Já foi, já foi. Já foi. Eu não vou fazer defesa. Eu estou falando um percurso. É a fala deles. Eles têm duas falas, só tinha falado uma. Desculpe o que eu perco o microfone dessa forma, porque eu sempre falo. Eu já cheguei à mesa e encaminhar para a votação. E a mesa, quando encaminhar para a votação, ela passa e dá para a hora para quem quer falar. Então, eu estou falando um percurso. Eu não nem defesa, tá aí? Eu não vou ficar. Camarados da unidade, camarados da unidade, camarados da unidade, a gente vai falar por essa ponta. A gente, a CESP, a UNIDAS, está junto com a gente. Eu vou perguntar uma coisa para eles. Claro. O sindicato da CESP, uma presidência que eu tenho aqui, só entra a vontade, a porta vai ser chata. para outras instituições e trabalhadoras. Às vezes, pessoas de um sindicato que vivem na escola, a gente não confessa. Então, a minha pergunta, não é preciso que você comporte com uma possibilidade de fazer? Ah, se alguém trabalha dentro das dependências de identidade civil do número de homens? E, por que a minha pessoa? Por que? Estou lá? Ou é assim que vocês sabem? Para sentar lá e trabalhar é só. Para agora, eu não tenho a maneira do tempo. Seguinte, sempre, sempre a criança de lado, para toda a classe trabalhadora, para os morais da terra, para o metalúrgico, para os companheiros, para todos os setores. É uma vergonha, moça. É uma vergonha que a gente está votando, isso não deve a gente dar. É uma vergonha. Isso aqui sempre foi a casa do trabalhador. Nunca foi restringido a presença de qualquer trabalhador. Seja aqui na quadra, seja em carnamente, seja na porta. Sempre que o trabalhador teve voz e teve indivídua que deve, a gente tem problema dele. Isso durante vinte e sete anos, gente. Númeras de melhor problemas com nada. Sempre patrimônio preservado. Aqui não é uma empresa. É a casa do trabalhador. Aqui não é banco. É a casa do trabalhador. Vamos na outra rotação, galera. Olha, é as áreas internas, gente. Não é? A pessoa pode vir aqui na secretaria. A pessoa pode vir falar com a gente. Qual é as áreas internas? Perfeito? Pode ser? Nós queremos todos os anos no norte cobrar lá. Passar um minuto. Rapidinho. Por favor. Um minuto. Rapidinho. Rapidinho. Um minuto. Se ficar com o Rio de Janeiro, você seria sem minuto, democrático, mas sem regras. Lá tem uma botoeira para entrar nos setores administrativos. Identifica qual é o serviço que o fornecedor vai fazer. O bancário vai para uma reunião. Nas áreas administrativas. Nas áreas de boeta. Assembleias. Na recepção. Nos outros lugares. Áreas de lazer. Tem identificação. Mas é lógico que é aberto para os trabalhadores. Lá nós fazemos muitas reuniões. Plenárias para construir a rede general agora. Está sendo feita lá no auditório do sindicato. Muito tranquilamente com todos os trabalhadores. Uma vez nós votamos. Porque houve agressões por parte de uma. Diretora da CUP. Rio Grande do Norte. Persona não grata no sindicato. Porque agrediu pessoas. Agrediu vontade. Nós votamos em assembleia. Que ela não poderia entrar no sindicato. Era persona não grata. Mas foi para ela. Então eu acho que aqui vai fazer dessa mesma forma. Pessoa não grata. Agrediu o sindicato. Direção e bancário. Deve ser vetado a entrada deles. Aplausos. Vamos lá, galera. Aplausos. Vamos lá, galera. Aplausos. Quem é a favor do veste. Da porta para dentro. Do pessoal que não é bancário ou familiar. Por favor. Levante a mão da chave. Aplausos. 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 Obrigado. Oito e dois. 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 Quem é a favor e o pessoal continua entrando? No discriminação da mente aí ele vai para baixo. Vamos levantar um braço aqui a favor pessoal. Contaça dois. Quem conta? Paulinho. Cadê? Pauloinho. Contaça dois. Oito e 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 dois. ... Oito e quatro. Oito e dois. Oito e dois. Tem uma do Geraldo que dupla? De Geraldo aqui embaixo. De Geraldo aqui. Qual é uma sorte? Galera, não tem como agradecer a beleza de todo mundo. Espero que o fundo do coração de tudo que foi deliberado aqui seja atacado, galera. O que é que essa é a vontade da base e do brincar. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos